Palco do momento, Largo do Capão Redondo em frente à escola, Coronel Mário Rangel Estamos bem aqui no Largo do Capão Redondo, no Centro Comercial do Capão Redondo Seja muito bem-vindo, o canal é Pés no Chão, vem comigo do Capão Redondo ao Valo Velho Aí na nossa frente está o Santuário de Ocesano São José Operário E aqui é o Centro Comercial do Capão Redondo, Largo do Capão Redondo Vem comigo pela rua aqui, Henrique Samidling Rumo a Valo Velho Vem comigo aí nesse bairro histórico, nesse bairro tão emblemático para São Paulo e para o mundo É, o bairro do Capão Redondo é muito famoso, pelas letras musicais aí do MC Brown E o seu grupo de rap, seu grupo de rap Racionais MC O MC Brown, o MC Brown do Racionais MC, ele é filho dessa terra, né? Ele é natural do Capão Redondo e hoje ele tem 50 anos Então tem muito rap dele, cantado aqui da região do Capão Redondo Jardim Ângela, N Boimirim e Campo Limpo Nós temos aí, pessoal, muito vídeo, tá? Dessa região, dessa quebrada Ó, vou largar Henrique Samidling e entrar na rua João Ropalo agora, tá? Estamos indo para a região do Valo Velho Estamos passando aqui na região do Jardim São Bento agora Então o Mano Brau tem muito rap aí, né? Famos aí, né? Falando sobre o Capão Redondo Vagando a rua João Ropalo e pegando a Henrique Samidling de novo Então o Capão Redondo aí, ele tem uma história muito antiga, tá, pessoal? Ele era uma fazenda aqui Era uma região de fazenda Da... Da... Faculdade Adventista, né? Da Unaspe A Faculdade Adventista Os Adventistas chegaram aqui no Capão Redondo No ano de 1915 Estamos na rua Agnos Day Agnos Day, tô indo devagarzinho que é muito buraco Muito buraco mesmo E tamo aqui passando por dentro do Capão Redondo aqui, pessoal Beleza? Rumo... Agora viria direita Ao tal do... Valo Velho E você? Conhece o Capão Redondo? Estamos agora na rua Garcia de Toledo Já morou por aqui? Conta aí a sua história aí pra nós aí Já ouviu falar do Capão Redondo através das músicas? Do Mano Brown? É, o Mano Brown achava que ia chegar apenas aos 24, 26 anos, né? Porque era muito violento aqui no Capão Redondo, Jardim Ângela Ao longo da M Boi Mirim Isso no ano de 1996 Foi declarado o local mais perigoso do mundo pra se viver, né? E graças a Deus há muito empenho, investimento em cultura Investimento na área da segurança pública E projetos culturais Essa realidade do Capão Redondo tem mudado, ok? Estamos na rua Afonso Sanches, pessoal Afonso Chances E... Como eu ia dizer pra vocês A história do Capão Redondo começou em 1915 Com a chegada dos Adventistas Os Adventistas conseguiram aqui uma fazenda Uma fazenda essa doada por um fiel Um fiel Adventista E nessa fazenda Eles plantavam, colhiam, né? E... Antes dessa fazenda Já tinha histórias aqui de imigração Alemã Tinha uma história muito grande de imigração alemã Aqui na região do Capão Redondo Porque... É... Na margem de cá do Rio Pinheiros, ok? Estamos na rua Garcia de Horta agora, tá? Garcia de Horta Rumo ao Capão Redondo Então ele queria colonizar aqui a região sul de São Paulo E vieram os primeiros alemães Os primeiros italianos na região Inclusive o Mano Brown, o pai dele é italiano, tá? Pra quem não sabe O Mano Brown hoje tem 50 anos Então ele sobreviveu à expectativa da época Que era até os 26, 24 anos E... Aqui no Capão Redondo, pessoal Tudo foi muito devagar As conquistas foram devagar, ok? Em 1940 Por exemplo Em 1945 De 35 a 45 Chegou mais imigrantes da Alemanha, né? Fugindo do terror da Segunda Guerra Mundial Eram os alemães Eram os alemães Eram os alemães que não queriam É... Participar, né? Da Segunda Guerra Mundial Eles fugiram pro Brasil Aí depois, em 1960 Acontece o boom industrial no bairro de Santo Amaro Que é perto do Capão Redondo Aonde veio muitas indústrias E precisava de mão de obra operária E em 66 surge A primeira sociedade de amigos de bairro De Capão Redondo Porque o pessoal começou a vir pra cá Começou a... A estabelecer residências pra cá Porque no bairro de Santo Amaro Era muito caro Agora estamos na rua feitiço da vila, pessoal Rua feitiço da vila Aqui no Capão Redondo, ok? E aí as conquistas do Capão Redondo Com a sociedade de amigos de bairro Foi ficando mais forte, entendeu? Em 68 chegou a eletricidade Pra vocês terem ideia Depois, em 70 Começou os mutirão dos CDHUs Que são conjuntos habitacionais E os mutirões foram sendo feitos Através das esposas dos operários Porque os operários trabalhavam a semana toda As esposas pegavam no batente mesmo O Senai O Senai, né? Que é uma escola profissionalizante Deu aula pra essas mulheres Pra elas poderem aprender a fazer Os CDHUs Que são, na verdade, o quê? Esses condomínios aqui, ó Que tá na minha direita, sabe? Esses prédinhos É conjuntos habitacionais, sabe, pessoal? Conjuntos habitacionais como esse aqui, ó Por exemplo, ó Foi tudo construído aí pela mulherada Nós estamos na rua feitiço da vila E no CDHU feitiço da vila E em 74 começa a chegar o asfalto na região Do Capão Redondo e Valo Velho, ok? Então estamos aí Hoje homenageando o Capão Redondo Essa rua feitiço da vila é um samba de Noel Rosa Noel Rosa foi um carioca E ele fez um samba chamado Feitiço da Vila Pra homenagear a Vila Isabel Que é o seu bairro que ele residiu até sua morte Noel Rosa carioca amava a Vila Isabel E fez o nome do samba Essa rua aqui recebeu esse nome Feitiço da vila Por causa do samba de Noel Rosa em 1970 Noel Rosa, ao contrário do Mano Brown Infelizmente morreu com 26 anos Vitimado pela tuberculose Noel Rosa morreu em 1937 Então estamos aqui na região do Valo Velho agora Deixamos o Capão Redondo pra trás Estamos chegando no Largo do Valo Velho Na zona comercial do Valo Velho No final da rua feitiço da vila Estamos bem aqui no centro comercial do Valo Velho Pessoal, um local muito agitado Um local muito requisitado pelos moradores Muitos comércios A direita está São Paulo A esquerda nossa Aqui está a Itapecerica da Serra Já vou mostrar pra vocês A rua feitiço da vila Ela acaba aqui na estrada de Itapecerica da Serra No bairro do Valo Velho Estou pegando a estrada de Itapecerica da Serra agora Sentido Itapecerica da Serra Estrada de Itapecerica, sentido Itapecerica da Serra Então esse é o Valo Velho O bairro da Extrema Sul Divisa com São Paulo Itapecerica Após aquela passarela Estaremos já em terras itapecericanas Ok? Fechando a capital pra trás Essa foi a história do Capão Redondo Um bairro feito de luta De muita garra de pessoas Ele teve um boom populacional de 70 pra cima Pessoal De 1970 De 74 em diante Foi feita as primeiras CDHUs Ok? Em 74, por exemplo Foi inaugurada esse CDHU Da Coab Adventista E é isso aí pessoal É um bairro cheio de imigrantes Capão Redondo Jardim Ângela Valo Velho É formado de imigrantes nordestinos Fugindo da seca Dos anos 60 e 70 E também de imigrantes paranaenses Fugindo da grande geada Dos cafezais de 74 E também de imigrantes mineiros Fugindo da crise econômica Porque Minas Gerais Tinha muitos fazendeiros Que exploravam A mão de obra Do homem do campo Então A Zona Sul Tem muito nordestino E muito mineiro E é uma história muito linda É muito difícil contar Num vídeo tão curto assim Eu espero que Vocês tenham entendido um pouco Da nossa Zona Sul Eu vou encerrar o vídeo aqui Em frente ao Atacadão O Atacadão O lugar de comprar barato Do Valo Velho Uma nova conquista aí Pro bairro do Valo Velho Fiquem todos com Deus Voltem sempre Cagam mais gente Sou Marcelo Miranda Falo de São Paulo Capital